Boa noite a todos, em nome da Medfacos eu quero agradecer a presença de vocês e dizer da minha alegria, primeiro de estarmos depois de dois anos muito estranhos, novamente juntos principalmente num congresso tão bonito como o tal Braskers esse ano então acho que a oftalmologia merecia se voltar a se reunir, principalmente num evento tão bonito quanto esse esses dias eu tive a oportunidade de assistir algumas das sessões do congresso e eu estava já pensando, me preparando para esse evento de hoje e eu fiquei refletindo sobre a qualidade das apresentações que foram feitas aqui durante o congresso e eu posso dizer, talvez com alguma propriedade, que a nossa oftalmologia ela não deixa nada a dever às melhores oftalmologias do mundo ao longo dos últimos 30 anos trabalhando na Medfacos eu tive a oportunidade de visitar mais de 80 países trabalhando, visitando congressos, clínicas, conversando com profissionais então, diante dessa experiência eu posso afirmar para vocês que um paciente que hoje busca uma clínica oftalmológica no Brasil ele tem o mesmo nível de atendimento e de qualidade que ele encontraria em qualquer das melhores clínicas nos Estados Unidos, na Europa ou em qualquer outro país desenvolvido então isso para mim indica o seguinte que cada oftalmologista brasileiro é um exemplo vivo de que no Brasil nós também temos qualidade no Brasil também nós temos competência e no Brasil também nós temos capacidade de realização e eu gostaria hoje de propor para vocês que essa competência se estende também em parte a nossa indústria de equipamentos médicos e oftalmológicos e a Medfacos se apresenta como uma partícipe desse processo de desenvolvimento de tecnologia exportadora de tecnologia para a oftalmologia então eu estou também assim emocionado porque hoje é a conclusão de um trabalho que nós iniciamos há sete anos atrás no desenvolvimento dessa lente e a minha fala eu quero contar um pouco para vocês dessa história, dessa jornada porque a gente acha muito interessante então a ideia é poder compartilhar isso com vocês um pouco então como o Léo falou ao longo de todos esses anos a Medfacos já produziu mais de 5 milhões de implantes entre lentes intraoculares, anéis intracornianos e esses produtos hoje eles levam consigo a nossa bandeira para todo mundo então nós estamos hoje em 62 países nos cinco continentes e a gente tem um orgulho muito grande desse trabalho bom a história da BIOS, isso começou com um projeto há sete anos atrás e a gente precisava realmente desenvolver uma nova lente do zero e nós precisamos de nos qualificar para poder fazê-lo então nós fomos buscar inicialmente uma nova equipe de pesquisa e desenvolvimento fomos nos melhores centros universitários do Brasil buscar mestres e doutores preparados e alguns não tão preparados porque no Brasil a gente não tem o conhecimento necessário para desenvolver uma lente com determinadas características então parte das competências tiveram que ser desenvolvidas aqui mesmo então a gente contabilizou aí nas sete anos de trabalho e mais de 3 milhões de dólares investidos no projeto de uma nova lente e com alguns requisitos de projeto então primeiro nós reequipamos o nosso departamento de pesquisa e inovação adquirimos vários novos equipamentos montamos a primeira mesa ótica da América Latina montada com lasers e outros dispositivos aberrômetros, perfilômetros, interferômetros e outros equipamentos que permitem a gente fazer uma simulação e a caracterização de óticas de diferentes tipos depois nós fomos buscar equipamentos de medição e caracterização de lentes e nós tivemos também a sorte de contar com apoio para essa pesquisa e tivemos então a condição de equipar o laboratório de uma forma muito moderna esses equipamentos que vocês estão vendo não vou entrar em detalhes mas são os equipamentos de caracterização ótica e medição mais modernos que existem hoje no mundo então os requisitos da plataforma BIOS o que a gente queria? se você vai desenvolver uma lente premium essa lente tem que ter em primeiro lugar estabilidade então nós fizemos uma busca e discussão com inúmeros cirurgiões por todo o país e também fora e perguntamos o que a lente precisa de ter para ser uma lente boa e onde o estado da arte das lentes atuais pode melhorar então isso gerou esses requisitos de projeto a gente quer uma lente que se sinta muito bem que seja estável contra movimentos de tilt, de centração, rotação uma lente na qual a área ótica dela esteja isolada do estresse mecânico que ocorre nas alças quando existe uma contração de saco capsular, por exemplo uma lente que previna a ocorrência de opacificação de cápsula posterior que possa se adaptar a diferentes tamanhos de saco capsular e finalmente uma lente que tenha boa usabilidade ou seja, seja uma lente fácil, intuitiva para ser utilizada pelo cirurgião o resultado dessa plataforma é essa que vocês estão vendo aí então essa é a lente BIOS é uma lente construída em uma peça única de acrílico ela tem uma ótica de 6 milímetros um diâmetro total de 11 milímetros e na sua versão trifocal ela tem 15 anéis difrativos tem uma área central de 1.21 milímetros e um anel difrativo mais externo no diâmetro de 4.83 para a validação dessa plataforma nós fizemos dois processos independentes, mas interligados primeiro, toda uma realização de testes virtuais através de softwares de computação de engenharia assistida por computação através do modelamento de elementos finitos e essa tecnologia nos permite testar qual o comportamento da lente antes mesmo da gente fabricar uma então a gente faz uma simulação de qual será o comportamento da lente em diversas situações nós fizemos então todo esse estudo e depois isso foi também comprovado através dos testes físicos realizados nos primeiros protótipos essa plataforma é uma plataforma inovadora e ela tem algumas características diferenciais que eu vou citar rapidamente então a primeira delas são esses quatro pontos de junção óptico-áptica e isso confere à lente uma estabilidade muito boa tanto na centragem quanto em relação a tilt e principalmente para absorver o estresse mecânico gerado pelas alças e isolá-lo da parte óptica das lentes essa áptica da lente BIOS ela tem um grande arco de contato capsular e tem um padrão de deformação que é programado então diferente das lentes que tem alças abertas alças em seia, etc que quando existe a flexão da alça a ótica nem sempre se comporta da maneira desejada nessa lente a gente tem mais controle sobre qual vai ser o comportamento do corpo óptico da lente na presença de uma deformação irregular da alça, por exemplo um outro detalhe interessante que não é propriamente uma novidade mas que é sempre bom citar em relação ao APCO a lente tem uma borda quadrada em 360 graus inclusive na junção óptico-áptica e ela tem um sistema rotacional bem interessante tem essas ondulações na borda e também na face posterior das ápticas e isso é um feature do desenho que aumenta o coeficiente de atrito estático entre a lente e o fórnix equatorial do saco capsular isso dá maior resistência da lente contra a rotação do implante o que é super importante como vocês sabem principalmente para as lentes tóricas esse sistema antirotacional já gerou uma primeira patente essa lente tem mais de uma patente então essa é a patente internacional que já foi concedida no desenho antirotacional em oito países e esse trabalho que foi feito de caracterização virtual e depois confirmação dos estudos através dos testes reais rendeu a Medifax em 2017 o prêmio IEL de inovação que é um prêmio dado pela Confederação Nacional da Indústria onde nós tivemos a honra de receber o primeiro lugar nesse prêmio e o interessante talvez é que nós concorremos contra empresas um pouco maiores do que nós como Fiat, Vale, Votorantim e outras aí uma vez definida a plataforma nós passamos então a conceituação do projeto ótico da lente tivemos que desenvolver também muita competência para utilizar softwares como ZMAX por exemplo que é o software estado da arte que existe hoje para projetos óticos nós fizemos um benchmark entre o desenho difrativo que nós idealizamos com as principais lentes disponíveis no mercado fizemos dentro do nosso laboratório um comparativo importante entre todas essas lentes até chegar no padrão difrativo que nós consideramos ideal um diferencial da lente da malha refrativa que é construída na Bios trifocal é que nós fizemos uma otimização dos steps difrativos dos degraus refrativos para cada dioptria da lente é dizer a malha refrativa ela vai variando de acordo com o grau da lente isso favorece a eficiência na transmissão de energia e garante que a lente independente do seu poder dióptrico base ele tenha sempre a mesma performance em relação a visão intermediária e a visão próxima então aqui nesses gráficos vocês podem ver a simulação da lente de graus baixos médios e altos nas diferentes vergências e esses gráficos aqui eles estão sobrepondo várias linhas mas isso são os testes reais feitos em lentes de cada dioptria de 10 até 30 a lente tem exatamente a mesma performance esse foi um conceito também inovador não existem outras lentes no mercado com esse conceito e nós recebemos também uma patente em diferentes países a semana passada foi publicada uma patente americana que dá o privilégio de invenção a esse algoritmo que foi desenvolvido de otimização dos estepes difrativos uma vez concluído o projeto nós fomos então passar para a fase industrial do projeto e nós fomos buscar no mundo onde haviam os melhores fornecedores de insumos equipamentos de fabricação e de medição para essa lente intracular então dos Estados Unidos nós temos a matéria prima da lente alguns equipamentos de fabricação da Alemanha e da Itália nós trazemos as embalagens primárias da lente da Dinamarca também parte de equipamento de fabricação os equipamentos de medição são em sua maioria de Israel e o projeto da lente com muito orgulho feito aqui no Brasil o material dessa lente é um acrílico híbrido é um acrílico diferente do acrílico hidrofílico tradicional porque ele mistura o acrílico hidrofílico hidrofóbico na composição do polímero então isso traz uma alta pseudoplasticidade quer dizer o material é bem macio era possível de ser injetado através de uma incisão pequena de até 1.8 milímetros esse material Benz é um material utilizado por grandes fabricantes internacionais muitos dos quais estão representados aqui na feira e com esse material já foram fabricadas mais de 50 milhões de lentes sem nenhum histórico de recall tem a transmissão de luz semelhante a de um cristalino humano jovem e tem um número AB 58 que é um número muito alto e que ele denota o nível de aberração cromática da lente então ele tem uma menor aberração cromática comparada a qualquer outro material disponível hoje aí no mercado e finalmente é um material que tem ionicidade zero o que faz com que não haja nenhuma carga iônica que possa atrair precipitados de cálcio ou fosfato do moracoso para a superfície da lente o que em teoria poderia causar uma calcificação então não existe possibilidade dessa complicação com a utilização desse material o filtro dela é um filtro bem interessante eles usam um composto chamado hidroxiquinurenina eu acho que é isso esse é um filtro que ele ele faz toda a absorção do UV e absorve um pouco no espectro visível um pouco do violeta não do azul e aqui nesse gráfico vocês podem ver um comparativo da absorção do filtro utilizado comparado a um cristalino humano jovem então a lente ela tem um leve tom amarelado a usabilidade da lente nós fomos buscar também na Suíça lá com a nossa parceira medicião um novo tipo de injetor que ele tem uma característica que eu considero muito interessante que ele é dois em um ele é rosca e seringa no mesmo injetor então dependendo da sua preferência se você gosta de injetar a lente ou rosquear o mesmo injetor te permite utilizar ou aplicar a lente das duas formas em relação às óticas nós estamos lançando aqui tanto a monofocal asférica quanto a trifocal e já temos desenvolvidas e estamos aí em plano de lançamento nos próximos meses e até 2024 outras óticas que vão ser inicialmente uma lente edof difrativa depois uma edof refrativa e finalmente a trifocal tórica então esse é o pipeline de lançamento que nós temos entre 2022 e 2024 algumas imagens das lentes e a gente tem trabalhado muito também em amparar esse lançamento com um leque de serviços para poder apoiar os nossos clientes no sucesso na utilização desse produto então desde a parte clínica no apoio à seleção de pacientes o suporte também na parte comercial da apresentação da proposta de valor ao paciente a realização da consultoria através da realização de planos cirúrgicos nós já temos um estoque construído que garante que a gente tem pronta entrega de todas as lentes há também a possibilidade de estoques locais em consignação nas próprias clínicas e o acompanhamento da medfacus antes, durante e depois da cirurgia então isso que eu queria falar com vocês e nós vamos ter hoje a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre os estudos que foram realizados com essa lente e as experiências iniciais de diversos cirurgiões então nós realizamos um estudo clínico que ele já conta com mais de 150 pacientes implantados com a lente trifocal já temos o follow up de mais de 6 meses e hoje nós vamos ouvir das coordenadoras do estudo tanto através da fundação Lira em Maceió onde o estudo foi realizado quanto da coordenação do estudo na medfacus a gente vai ouvir um pouco mais da lente um pouco mais do estudo e ao final nós vamos ter a honra e o prazer de contar com a fala do Dr. Neto Rosatelli que vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência inicial e das suas impressões a respeito dessas lentes e das suas e das suas